Vai começar a jogar Baldur's Gate 3, esse mega RPG que tá chegando muito em breve pra PC no dia 3 de agosto, depois no Playstation, dia 6 de setembro e futuramente em outras plataformas como o Xbox. Pessoal, hoje trago pra vocês dicas iniciais pra vocês fazerem bem no comecinho do jogo, que vão ajudá-los bastante. Itens, também dicas de combate que vocês já conseguem pegar desde o early game ali, né, desde o comecinho. Então é um vídeo mais geral, se você, claro, já foi um grande veterano em Baldur's Gate 3, certamente você já vai ter meio familiarizado com as dicas aqui, mas pra quem tá começando, pessoal, pra quem é novato, tenho certeza que vai ajudar demais. Também se você já joga, pode ser que te ajude também, tá? Então fica aí, pessoal, a recomendação pra vocês com essas dicas bem bacanas que eu preparei pra vocês. Então, a nossa primeira dica é um item muito, muito forte que vocês pegarão literalmente na área de tutorial do game. Galera, não, não tô zoando, tá? É um dos melhores itens do começo do jogo e vocês pegarão no tutorial. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino vocês a pegarem a Espada do Fogo Eterno, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, pessoal. Lá eu explico o passo a passo, certinho, como é que vocês fazem pra vocês pegarem o item. Realmente, né, o vídeo é longo, então não dá pra falar aqui neste vídeo que tem o objetivo de ser mais curto. Mas basicamente, pessoal, é vocês chegarem no combate final do tutorial na nave e acabarem ali matando o comandante Zalk, né, usando Mind Flayer pra ser ali o escudo de vocês, o tanque, vocês vão ali, juntam no Zalk. Não é difícil não, tá, pessoal? Sério, é tranquilo. E quando você derrubar o Zalk, use o seu personagem principal, caso você esteja jogando sozinho, pra lootear o corpo dele e ele vai dropar a Espada do Fogo Eterno, uma espada de duas mãos, galera, muito forte, dá dano de fogo, com certeza uma das melhores espadas pro início do game ali, né, pra você usar no seu Fighter, no seu Paladino, no seu Ranger, enfim, qualquer classe da sua que use espada de duas mãos, é uma arma muito, muito forte, muito boa, uma espada excelente, galera. O link tá aqui na descrição, mas é basicamente isso, tá? E um adendo importante pra vocês, na versão final, a Larian já anunciou, né, que, no caso aí, esse combate do Zalk com Mind Flayer no final da nave, ele terá turnos, se eu não me engano, serão 14 turnos e depois disso a nave explode. Pessoal, em 14 turnos vocês conseguem, tá? Matar o Zalk, pegar a espada e sair fora. A não ser que eles buffem demais o comandante Zalk pra versão final, o que eu imagino que não vai acontecer, espero eu. Então, ainda assim, na versão final, vai ser possível pegar a espada, um dos maiores itens do começo do jogo, já no tutorial, tá, pessoal? Então, fica essa super dica da espada, do fogo eterno, pra vocês iniciarem muito bem em Baldur's Gate 3. Bom, a nossa segunda dica, pessoal, envolve aqui, tá, uma sequência agora, agora vai ser uma sequência de acontecimentos, de dicas que vão se interligando. Então, assim, uma muito importante, galera, essa aqui vocês inevitavelmente vão, né, encontrar esse companion, que é vocês recrutarem o Asarion, tá? E eu vou falar que as próximas dicas têm envolvimento com ele, porque vai ajudar bastante você no começo do jogo, ou se você, claro, já tem um Rogue na sua party que você criou, ou uma pessoa que tá jogando com você criou, já vai servir também, mas caso vocês estejam jogando sozinho e não tem um Ladino, venha aqui, tá, bem no comecinho do jogo, né, vou mostrar o mapa ali depois, e vocês vão acabar recrutando o nosso camarada aí, o Asarion, beleza? Então eu vou passar aqui um pouquinho, ó, é, deixa eu, você vai interagindo com ele e tudo mais, beleza? Ele vai te atacar e tudo mais, eu não passei na percepção, né, então não tive uma reação aqui, e vocês vão, né, ele vai querer saber quem é você, ele é um Ladino, ele é meio ágil, tá meio desconfiado, né, você fala que você tava ali e tudo mais, vai combinando com ele e tudo mais, vai meio que sendo compreensível, né, que você vai, consequentemente, é, conseguir ali o Asarion. Eu vou fazer um teste de força aqui, que é o meu atributo mais forte, né, tem um bônus da, do Guidance da Shadowheart, beleza? Passei aqui, esse ele tava dificinho até, mas ok, deu bom, bastante bônus aqui e tudo mais, passei no teste, vou empurrar ali pra longe, mas no final, pessoal, vai acabar, né, que ele estará junto conosco aqui no nosso grupo, beleza? É, deixa eu ver aqui, deixa eu passar, vão passando, vão passando, vão passando, deixa eu ver, viaja comigo aqui, e aí, beleza, o Asarion já está no nosso grupo, tá? Então, é uma dica importante, pessoal, e fica aqui, tá, você já começa aqui, bem no início, né, então, meu, é só você vir, 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 passar por essa área aqui, né, porque é essa área inicial do jogo, você certamente vai pegar o Asarion, tá, de companion aí, é muito tranquilo de encontrar ele. Então, por que eu falei isso, pessoal? Porque as nossas próximas dicas vai envolver você fazer dinheiro já no começo do jogo, e o Asarion, ele é de extrema importância pra isso, e ele vai ficar ainda mais forte com o item que nós vamos pegar agora. Bom, o nosso item, pessoal, ele fica exatamente nessa localização aqui, ó, então, notem que vocês terão que vir, é mais ou menos aqui o Santuário dos Druidas, né, vocês vêm nessa localização aqui, passam a ponte, ou conseguem subir também ali próximo à caverna do Urso Coruja e tudo mais, então, chegando aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, beleza? Que é o item que a gente vai querer pegar pra dar um boost bem legal nesse comecinho de jogo. Saltem pra cá, ó, com o personagem de vocês, já ganhamos uma XPzinha aí, né, por liberar uma área, saltem pra cá de novo, e aí, pessoal, a gente vai encontrar nesse esqueleto aqui um anel muito importante que nós estaremos utilizando com o Asarion, por isso falei pra vocês pegarem ele como Companion, se você tiver, claro, um Rogue na Party, que você criou, o seu amigo fez, sua amiga fez jogando no multiplayer, beleza, tá tranquilo, dá pra usar também. Então, esse anel, pessoal, é o anel do Contrabandista, você ganha dois de furtividade, dois de prestidigitação, né, que é uma perícia que você vai usar pra acabar furtando, tá, as outras pessoas, e menos um em carisma, não tem problema, tá, fica tranquilo com o menos um em carisma, então você vai pegar esse anelzinho aqui e vai passar para o nosso querido Astarion, que vai colocar ali e vai ter um bônus muito bom de prestidigitação, eu sempre travo pra falar isso aqui. Pô, beleza, Colute, tô com esse bônus, peguei o anel, que que isso vai me ajudar nesse comecinho de jogo aí, velho? Pra onde eu vou, como é que eu faço? Pessoal, agora é o seguinte, nós temos possibilidades muito boas do quê? De você furtar as pessoas, e nesse comecinho de jogo, galera, isso aqui vai ser de extrema importância, belezinha? Porque você vai, obviamente, poder pegar item, fazer gold ao seu bem, tá? Prestem bastante atenção, porque, claro, pode ter consequências, isso, então eu já vou vir aqui pra vila, né, dos druidas, aqui pro santuário dos druidas, porque aqui, pessoal, tem alguns NPCs que tem dinheiro, tem item, então você pode pegar um item pra você melhorar o seu personagem, você pode pegar um gold pra comprar item, você pode pegar item pra vender, então, tipo assim, fica ao seu critério aí, beleza? Então, tranquilo, vamos lá, estamos chegando aqui já no santuário dos druidas, você agora, com o anel, com a staron, que é o ladino, vai ficar bem mais tranquilo de você conseguir fazer uma grana aqui, beleza? Então, é o seguinte, galera, ó, eu vou vir nesse comerciante aqui que é o daemon, sempre importante, salvem o jogo, pessoal, sempre digo isso, tá? Salvem o jogo, então aqui fica também mais uma dica de como você roubar no jogo, tá? Então, vamos lá, a gente viu aí, o astarion, pegou o anel e agora você vai furtar, como é que furta, Colute? Primeiro, pessoal, você precisa ficar, é... você vai ter que ficar furtivo, tá bom? Então, notem que quando eu fico furtivo, tem os campos aqui de visão dos inimigos que estão me olhando e tal, e eu posso clicar em furtar aqui no nosso camarada. Então, eu vou clicar aqui, ah, ele acabou me vendo porque ele está se mexendo, né? Então, você tem que ser bem ágil no caso desse NPC, eu vou tentar furtar o ouro dele, vou passar no check, tirei 18, passei, beleza, furtei, tá? Eu poderia pegar outros itens, como tem muita gente olhando aqui, não é um local muito bom, você mete o pé, beleza? Então, notem lá, ó, alguém mexeu no meu bolso, estão me furtando, meu, tu vai correr, você não vai ficar ali de bobeira pra alguém vir te interrongar, ah, que foi você? Não, não fui eu não, fui embora, tá? Você vai meter no pé, vão vazar, tô de boa, tô tranquilo, tô na lagoa, e tu vai sair de perto, beleza? Então, tu vai lá, furta, né, faz ali o teste, passei nele, tranquilo, então aqui já furtei dois NPCs no comecinho, já tem mil e cem de ouro, pessoal, que pro início ajuda demais, tá? Como ali ficou um pouquinho confuso, eu vou pegar esse NPC aqui também, ó, o Aron, né? Então aquele lá, tinha muita gente em cima, não é muito fácil furtar ele, então o Aron aqui é mais tranquilo, então, ó, vou chegar aqui, pessoal, fiquei furtivo, vou clicar nele, e notem que tem uma CD, pessoal, tá? Ah, então aqui eu tenho que tirar 21, e eu vou ter mais 3 de destreza e 4 de prestidigitação, tá? Isso aqui vai ajudar bastante, então eu vou tentar roubar aqui, sei lá, mano, esse, essa machadinha aqui, beleza? Vou pegar aqui e furtar, né, tirei 9, mais os meus bônus, e eu passei, e agora eu vou meter o pé, porque ele vai ver, pô, me furtaram, me roubaram, não sei o que, amigo, você não vai ficar ali pra ver quem te roubou, né? Então notem que já vem pro nosso inventário, sei lá, posso passar aqui pra Shadowheart, ela pode usar a arma e tal, então, essa é a dica que eu dou pra vocês, beleza, pessoal? Então, vocês vão conseguir fazer muito dinheiro no começo, ou pegar itens, já dessa forma, se você quiser, tá? Se você, sei lá, não quiser roubar no jogo, quer jogar mais tranquilo, não faça, mas é uma dica que eu dou, porque ajuda bastante aí, né, na hora de você conseguir fazer os furtos e coisas do tipo, porque, né, é um mecanismo que o jogo te dá de você furtar, então, tenham ciência, que se você for furtar e for encontrado, ou ficar ali, não passar no teste, tudo mais, vai dar problema, então, sempre salva antes, tá, pessoal? Senão, o jogo, né, o NPC vai ver, vai chamar um guarda, vai treinar contigo, vai ter um combate, você vai ter que pagar ele, devolver o item, então, tomem bastante cuidado, mas essa é a dica que eu dou pra vocês, de como vocês conseguem fazer aí, né, esse início de jogo bem tranquilo, com itens e gold, itens interessantes e itens bons, beleza? A nossa próxima dica envolve combate, galera, eu sei que se você é um veterano em Baldur's Gate 3, talvez não vá ser muito útil pra você, mas se você tá começando agora, é novato, não conhece muito do jogo, ou ainda não aprendeu 100% do combate, eu tenho certeza que essa dica vai ser muito útil pra você, que é extrair 100% da furtividade envolvendo o combate, galera, o que eu quero dizer com isso? Dentro do jogo, nós temos uma ação que chama esconder-se, tá? No combate, é uma ação bônus, fora do combate, você usa livremente, então, posso vir aqui e clicar, e notem que meu personagem, automaticamente, já fica agachado, a sua movimentação, ela fica mais limitada, e quando eu estou nesse modo, pessoal, notem que eu consigo ver aqui, no caso, a visão, dos inimigos, né? Notem que eu vejo a área de visão desses inimigos, indicando que, caso eu passe por aqui, por essa visão, eu vou fazer um teste, né? Pra passar ou não, se eu não passar, eles vão me ver, o combate vai iniciar, eu sei que aqui são inimigos, porque, né? Você consegue ver que eu consigo chegar, já atacá-los e tudo mais, então, qual que é a ideia, galera? Entendam aqui, ó, sempre que você souber, que vá ter, né? Um combate à sua frente, que temos inimigos, notem que quando eu me aproximo aqui, deste inimigo, ó, deixa eu entrar aqui na área dele, né? Na área do arco, notem que eu tenho 100% de chance de acerto, né? E tenho vantagem, porque eu estou me escondendo, né? Então, se você tem uma classe ali, que é uma classe à distância, uma classe mágica, você consegue chegar no combate, surpreender os seus inimigos, ou seja, agir primeiro do que eles, né? E você, consequentemente, já consegue dar um ataque, lançar uma magia, então é muito útil mesmo, tá, pessoal? Então, sempre, 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 quando vocês souberem, que vai ter ali, né, um combate, e conseguirem, se escondem, e vocês, já chegam aqui, ó, dando um ataquezão, notem que agora, eu acertei ele, né? Então, meu personagem, como surpreendeu eles, ele vai agir primeiro, e eu já consigo, na sequência, fazer um outro ataque, e tá lá, já derrotei este inimigo aqui, no caso, como esses dois personagens, né, de fora, eles ainda, não foram vistos, eles não estão no combate, tá? Então, notem que eu consigo chegar aqui, ó, e você vai se movimentando, e tudo mais, pra você, aí sim, né, levar os seus personagens, até o combate, beleza? Então, quer ver, ó, vou chegar aqui, e vou fazer um ataque, contra este inimigo, né, ele tá engajado, e você vê que eu vou acertar ele, né, e já, meu, com o hit aqui, essa espada é muito boa, né, eu já consegui derrotá-lo, a Shadowheart aqui, ainda está, né, tá no stealth, ela vai chegar, vai atacar também, e já deu agora, né, a turn order, aí sim, eles entraram, já vai ser o meu arqueiro, de novo, pessoal, então, notem, né, aqui no caso, eu não vou ter ação, eu vou ter que me movimentar, mas é basicamente isso, tá, pessoal, vocês aí, conseguirem, né, no caso, extrair 100% do personagem de vocês, beleza? Extrair no caso aí, né, então, como ele está surpreendido, a gente vai agir tudo de novo, então assim, meu, isso aqui é uma vantagem muito, muito grande para vocês, durante o combate, tá, pessoal, sempre usem demais a furtividade, porque isso vai ajudar bastante, claro que vai depender, de inimigo para inimigo, inimigo que tem um campo de visão maior, uma percepção melhor, então isso varia, é óbvio, mas no geral, isso aqui ajuda bastante, tá, então fica a dica, para vocês usarem bastante, da furtividade dentro do jogo, para quem aí, né, está começando em Baldur's Gate, tenho certeza que vai ser uma dica, muito legal, e muito interessante para vocês, belezinha? Pessoal, então é isso, tamo junto demais, espero que tenha ajudado vocês, se ficou aqui alguma dúvida, pode comentar no campo dos comentários, tamo junto, galera, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou, e sia! Tchau! Tchau!